Você conhece o relógio Oriente Poseidon de edição especial? Se trata de um modelo exclusivo, foram feitas apenas 500 peças e todas elas são numeradas. Aprecie a grandiosidade desse modelo, um relógio forte, feito com materiais de excelente qualidade, feito para ser duradouro, um diver resistente a água a 300 metros com padrão ISO. O modelo vai embalado nesse case que conta com duas pulseiras extras em borracha, sendo uma verde e outra preta. E ele detém a caixa construída em titânio, com uma potente coroa rosqueada. E na posição de 8 horas, conta com uma válvula de hélio. O disco biselado é feito em cerâmica, um disco muito evidente em ambientes com pouca luz. E o mostrador é visto através de um vidro em cristal mineral com grau e possui índices aplicados e ponteiros revestidos com lúmen. Além de nos contemplar com um sedutor e exultante tom de verde, um relógio de respeito, com um fascinante nível de acabamento, que está apto a atravessar gerações. Se desejam investir nesse relógio, entre em contato conosco. Relojoaria JJ, gratidão! Relojoaria JJ